E hoje estou aqui para adorar ao Senhor, se você não me conhece, se inscreva lá no meu canal, dupla Emanuel e Gael, louvando a Jesus até chegar no céu, e siga eu no Instagram e também no Youtube, vamos adorar a Jesus? Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração, e me derrubar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia 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 Obrigado.